Pobo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui de volta a 2021, chegando, estreando. Ô diretor, começou a trabalhar no dia 18? Você deve ter ganho na Mega Sena e não contou pra ninguém. Estamos aqui com o novo Nissan Versa. Você já viu uma avaliação minha com ele lá na pista do Aras Tuiuti há algumas semanas atrás. Mas não tivemos ainda a oportunidade, não tínhamos tido a oportunidade de avaliá-lo em condições reais. Porque naquela pista você só consegue andar de pé embaixo, né? Não vê ninguém na frente, monte de curva. Ninguém aguenta, eu não tenho maturidade pra isso. Por isso, peguei o carro de novo e fui andar aí uns 300, 400 quilômetros com ele na cidade pra descobrir o que ele tem de bom pra custar 96.990 reais. Tudo bem que ele parece um Sentra nesta nova geração, mas nem tudo que parece é. Agora, a partir daqui e depois da vinheta, você vai saber se ele vale a pena por esse preço, se é melhor que Virtus, se é melhor que Onyx Plus e também se eu teria ele na minha garagem com este belo desenho, faróis de LED, rodas de 17, etc, 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 que eu vou contar só depois da vinheta. Roda aí, Demar, vamos trabalhar que vocês estão ganhando dinheiro, ó, no mole. Vai! Começando evidentemente pelo começo, veja aí que belos olhos, é, ganhou faróis de LED nessa versão exclusiva. Exclusive! Mudaram até os nomes das versões, né? Era S, SV e SL, agora é Exclusive, Advance, a intermediária, e Sense, a base Kona, que com câmbio manual custa uns 75 mango e com automático vai pra 80 e pouco. Advance é 87 e essa aqui é 97, é isso aí. Ganhou faróis iluminados com lâmpadas de LED, também tem o detalhezinho de LED aqui em cima, bem bonito, e essa frente aí lembra muito, obviamente, o Sentra, lembra muito, obviamente, o Kix e lembra muito, obviamente, o Leaf. O Leaf é bem bonito, mas é um carro elétrico e ainda é difícil conviver com ele por aqui. Pois bem, esse capô aqui também ficou bacana, ficou bem mais baixo e ele é mais curtinho também, e emenda com essa parte plástica aqui. Essa grade em V deu esse sentido mais agressivo pro carro, mesmo não tendo um motor tão legal. Mas disso vamos falar daqui a pouco, porque eu tenho novidades pra contar ali atrás, na rabeta. Vem comigo! E é aqui que está o verdadeiro tchan deste carro, que ganhou esta nova plataforma, na verdade, uma evolução da plataforma anterior, manteve o comprimento, ganhou 4,5 centímetros de largura, ganhou 2 centímetros de entre-eixos e ficou 3 centímetros mais baixo. That hasn't! Hum, parece mesmo o Sentra, né? Pra você ver aqui, todos os carros desse conceito V têm esses detalhezinhos aqui. E comparado ao V-Drive, sim, o verso anterior está se chamando agora V-Drive e mantém aquele aspecto de carro russo na Embaixada do Quênia. Aqui no porta-malas, vamos ver se não tem nada aqui. Ah, tem uma mochila aqui, desculpa. Ele ganhou 22 litros de capacidade. Passou de 460 litros para 482. É bem menos do que, por exemplo, os 524 litros do Volkswagen Virtus. Também é menor que o do Kronos. E é isso que eu tinha pra dizer. Pescoção de ganso, aqui ó, não são braços pantográficos e acabamento melhorzinho só aqui. Aqui não tem, não entendi também. Esse carpetinho de mendigo é tão barato, por que que não pôs em tudo? Bom, o estepe também é daqueles fininhos de uso temporário e não dá pra passar de 80 km por hora. Mas isso também não é problema, porque ele não chega a 80 km por hora tão fácil assim. Bem aqui debaixo do capô que eu vou te explicar. Muita gente, à época do primeiro vídeo do novo Versa, me mandou lá pro Instagram. O carro certo com o motor errado. Pois é, pois é, pois é. O bom e velho 1.6 de, aqui a varetinha, achou que eu não ia achar, né? 1.6 que equipa Nissan Kicks. Nossa, que fácil de colocar. Facilinho. Que equipa Nissan Kicks, o Versa V-Drive, o Marsh. Todos os 1.6 da Nissan, que gera até 114 cv com etanol, como está aqui. E 15,5 kg a força metro de torque a... Pode mais. Vai mais. Está quase. Longínquos. 4.000 RPM. Pesando 1.137 kg, um pouco a mais do que eu. Ele conseguiu ir de 0 a 100, segundo o meu equipamento V-Box, em 12,2 segundos. A Nissan diz que ele faz de 0 a 100 em 10,7. Mas, não sei onde é que estava esta descida. Pois bem, em consumo, ele também não foi lá aquelas coisas e esperava mais de um motor pequeno com câmbio CVT. Ele conseguiu 7 km por litro de etanol na cidade e 11,7 km por litro de etanol na estrada. Uma das coisas que detectei neste carro é um incômodo de parar mais vezes do que você gostaria no posto de combustível. Quando for abastecendo em São Paulo, vá sempre no Rede Papa. Mexa no YouTube, hein? Lembra disso. O tanque tem apenas 41 litros de capacidade. Então, fazendo as contas mal e porcamente, se você andar, como eu andei com este carro na cidade, fazendo um consumo de 7 km por litro de etanol, vai rodar no máximo 287 km. Não vai chegar a 300 km e já vai ter que parar para abastecer novamente. Isso me incomodou um pouco. Ah, vale lembrar que lá no exterior, no México, de onde ele mesmo vende águas calientes a arriba, ele tem um motorzinho com injeção direta, que é a injeção indireta, que dá 124 cavalos aproximadamente e 17 kgfm de torque. Contudo, porém, entretanto, o desenvolvimento dele para uma propulsão com combustíveis alternados, ou seja, gasolina and etanol, seria um pouco mais custoso e o carro chegaria um pouco mais caro por aqui e não dá para ser mais caro do que já está, né? Cadê a urna? Bom, ele também só tem freio a disco nas rodas dianteiras, já falei que são rodas de 17, na Advance são de 16 e na Sense são de aro 15 de aço com calota. Vai vendo. Os freios traseiros a tambor também ajudam a manutenção ser mais barata. Ah, Sindicato da Manta Acústica, aqui está ok. Esse carro também recebeu alguns reforços estruturais para ficar um pouquinho mais silencioso quando você for andar um pouco mais rápido, porque esse câmbio de mobilete faz a rotação ficar lá em cima e você fica... Bom, ele recebeu nesta alquimia borrachas duplas nas portas e na parede de quarta-fogo aqui, entre o motor e o habitáculo, a chapa tem meio milímetro a mais de espessura. E ele também usa materiais mais leves, por isso não ganham tanto peso assim com relação ao antecessor. Aqui são 1137 quilos, um pouquinho a mais do que eu tenho. Vamos ver o espaço traseiro, porque este carro aqui, aliás, sempre que eu pego um Uber e é um Versa do modelo anterior, aquele sim, com cara de carro da Embaixada Russa no Quênia, tem um espaço traseiro fabuloso. Mas aqui os bancos são maiores. Vamos dar uma olhadinha como que este animalzinho de grande porte se acomoda atrás de si mesmo. Vem comigo, chuchu. Opa, vamos lá. Ah, é, já andei em Ubers diversa, mas espaçosos. Bom, na verdade, apesar de ele ter ganho dois centímetros de entre-eixos, os bancos Zero Gravity, que são de série em todas as versões, são maiores, né? Esses bancos aqui também estão maiores, chegam num espaço, numa parte melhor da perna aqui para apoiar. Mas quando você tem mais de 1,90m, nada é tão confortável assim que não seja de médio para frente, né? Eu gostava tanto daquele espaço traseiro. Não temos mais. Bom, aqui... Deixa eu pegar aqui para mostrar para você. Temos uma imitaçãozinha de fibra de carbono na porta. Aqui um corinho para você encostar seu cotovelo e alças PQP. Grande abraço ao meu amigo Lucas Torres, que adora. Que maçanetinha com couro. Não temos saídas de ar aqui traseiras e o túnel central é um pouquinho alto. Tá sujo esse carro, viu? Mas é isso aí, nós mostramos a verdade no uso. Aqui, ó. Achei que poderia ser melhor, né? Custando R$ 97.000,00. Aqui, apoio de braço, dois porta-copos e cintos de três pontos para todos os ocupantes aqui de trás. Os três ocupantes. Bom, temos seis airbags, né? Como eu disse, também de série. Frontais laterais de cortina aqui e também para motorista e passageiro dianteiro. E só temos porta-revista neste banco aqui. Que afinal, ninguém lê revista mais, né? Plasticão, hein? Plasticão. Assim aqui atrás, como também lá na frente. Mas lá na frente ele tem tudo do Kicks. E vou mostrar agora para você. Bom, já viu, né? Se está pensando num Uber espaçoso, não é mais como era antes. Ah, e também tem a questão de que o porta-malas ficou maior, né? Nossa, está um calor aqui, rapaz. O porta-malas ficou maior. Então, os bancos também devem ter sido ligeiramente deslocados para frente para ter esse porta-malas maior. E aí, complicou um pouquinho a situação aqui. Vamos lá na frente que eu preciso ligar o ar-condicionado que eu estou suando mais que cueca de carteiro. Vem. Opa! Vamos lá. Ai, até que sentei na chave. É, sensibilidade está boa. Bom, meu caro youtuber, spec. Quando você entra no novo Versa, se está de olhinho fechado, vai achar que está no Kicks. Tudo é do Kicks. Absolutamente tudo. Painel com uma parte digital e outra parte analógica. Vou achar um pouquinho o ar aqui. Ah, até sobre... Daqui a pouco eu mostro a borracha dupla aqui da vedação. O volante também é essa basezinha achatada, que não é apenas para promover esportividade. Como eu já disse, falando do motor, não é esse o caminho que o Versa quer seguir. Mas, para ajudar você a sair, que apesar dos ajustes de altura do banco, mesmo no mínimo, ele ainda é um pouquinho alto. E também tem esse parabrisa bem inclinadão, né? Ah, na parte de fora, esqueci de falar da coluna traseira ali, que sugere um teto flutuante. Os designers são engraçados. Pois bem, não gostei destas saídinhas de ar. Vou pegar outra câmera para mostrar tudo para vocês. Apesar que está meio bagunçado aqui, hein, João? Uma aguinha. Bom, uma aguinha, né? Eu estou falando hoje mais que o da Atena quando caíram as torres gêmeas. Bom, mostrar aqui tudo, né? Tem gente que não gosta, hein? Fala que é horrível quando eu pego esta câmera. Mas está aí, ó. Saídinhas de ar redondas aqui. Trapezoidais aqui e redondas ali. O verdadeiro baile do macaco pelado. Aqui é a central multimídia que você já conhece. Você pode pareá-la com Android Auto ou Apple CarPlay, mas por fio. Aqui é o menuzinho. Pá. GPS. Mas isso aqui é com esse GPS aqui. Endereço. CEP. Vamos pôr um CEP aleatório aqui, ó. 0, 29, 4, 7, 0, 0, 0. Ok. É, isso aí, ó. Não sei nem onde é. Mas o GPS está on. Aqui você volta para o áudio. Você pode colocar suas estações aqui. Você pode mostrar a câmera. Muito legal. Ele tem câmera 360. Você não precisa exatamente colocar em marcha a ré para ele mostrar a câmera. Aqui de um lado, aqui do outro, aqui atrás, aqui na frente. Obviamente porque tem uma câmera na frente, uma câmera atrás e uma debaixo de cada retrovisor. Aqui, ar-condicionado digital automático. Aqui, quando você for aparear o seu telefone, você vai colocar o cabo aqui. Aqui, mais uma tomada 12 volts. E aqui também temos duas tomadas para carregamento. Aqui já está o meu cabo. Deixa você ver. E aqui estão as duas para carregamento. Tanto de celulares, tablets, etc, etc, etc. Volantinho com piloto automático aqui, né? As funções para você atender também. Hands free. Aqui os comandos de voz. E aqui deste lado, para você acessar as funções. Aqui, ó. Está 6 e 8, mas estava fazendo 7. Aqui o carro fica ligado, né? Aí vai gastando mesmo. Aqui, para você ativar ou desativar o controle de estabilidade. As assistências, que é o blind spot, que é o sensor de ponto cego que está ali. Ele também aparece aqui, ó. Sempre que aparece alguém dos lados aqui, ele avisa. Freio de emergência, emergency brake. Ou alerta e frenagem de emergência. Tem também os sensores de estacionamento. Tanto tráfego cruzado, quanto objetos se movimentando quando você está a marcha ré. Vamos voltar aqui. Aí, settings do veículo. Quando a porta está aberta, ele avisa. Welcome headlight. É luz de boas-vindas, né? Etc, etc, etc. Estou falando muito etc, né? Manutenção, relógio. Vamos mudar a linguagem. Está tudo em inglês. É francês e espanhol. Não tem português. Legal. Esse carro fabricado no México ainda não veio com a... Não tem a aceitação de língua portuguesa. Muito isso, né? Bom, aqui... Temos também, igual lá atrás, um corinho aqui, quando você apoia o braço. Aqui você tem... Botão de toque único apenas para descer, para subir o vidro não. E o retrovisor não é eletrocrômico. É igual ao retrovisor de Fiat 147, 1978. Pois bem, pois bem, pois bem. Acabamento, como você pode ver, tem um corinho aqui. Legal, né? Igual no Kicks. But, plasticão do pagode, né? Você chegou e deu um porradão, um porradão. Pode dividir, pode pular de avião. Mesmo nenhum medo de altura. Você chegou e deu um porradão. YouTube não desmonetiza, não. Reclama um tanto dos plásticos de outras marcas. Aqui também é tudo plástico. Normal, né, gente? Como é que você vai diminuir o peso do carro sem perder em segurança? Você coloca plásticos mais leves por dentro. Se você colocar madeira, o consumo vai lá para as alturas, né? Qualquer coisa mais pesada, qualquer emborrachamento, acrescentaria peso. E não é essa a intenção quando você faz um carro compacto com um motor pequeno em um carro relativamente grande, né? Aqui também acabamento porta-luvas, ó. Não temos luzinha. E nenhum acabamento, né? Uma gavetona de plástico. Aqui botão de partida. Se eu não me engano, a partir da versão Advance. E o câmbio que não tem trocas de marcha, nada. Função low, função drive, repark neutro. Também não temos pedal shifters. Bom, vamos andar? Aqui tem regulagem de altura do farol de LED. Isso é bom porque, apesar de o farol de LED ser bem melhor que os halógenos, né? Não é em toda situação que você está com o farol certo, né? Na altura certa. Ó, tem uma bússola aqui, ó. E aqui você comanda as estações de rádio. E aqui também pode colocar no contagiros. Ó, tem um reflexo aqui que não deixa ver. Contagiros. É isso aí. Vamos acelerar. Deixa eu te mostrar mais algumas coisinhas do que eu achei dele. E mais algumas peculiaridades do Versa 1.6 com câmbio CVT. Vamos lá. Bom, muita gente gosta de ver chaves, né? Então, está aqui. A chave está na Nissan. Desde que eu comecei a trabalhar com avaliação de carro. Vou botar as câmeras para lá para não fazer barulho. Vamos botar aqui no porta-luvas, né? Boa, agora. Boa. Estou se uma GoPro a mais e está sem bateria também. Eu te falo, eu estou... Estamos voltando, né? Mês de ano. Sempre assim. Vamos lá. Vamos pôr em drive aqui. Vale lembrar que este carro passou por... Apesar de a plataforma ser uma evolução da plataforma V. Ele passou por vários detalhezinhos dinâmicos. Quer dizer, detalhes que influenciam a parte dinâmica. A direção está mais direta. A coluna de direção é mais rígida, por assim dizer. Opa, 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 opa. Diâmetro de giro bom também. Ah, esqueci de mostrar, né? Borrachas duplas aqui na porta. Você pode ver que a gente está andando aqui. Você mal está ouvindo o ruído do motor. Esta é a intenção da Nissan com este carro. Vamos subir aqui. Mas acelerou um pouquinho já, ó. Olha o câmbio de mobila. É, pegou uma subidinha já. Dá uma azedadinha no ruído. Mas nada muito grave também. Bom, ele teve a suspensão reforçada, os braços reforçados. Uma nova geometria da suspensão. Ajustes mais finos, né? Aqueles ajustes onde os seus olhos não enxergam, mas mãos, pés e corpo sentem. Tem o banco Zero Gravity. Aqui muita gente fala muito bem, mas ele deve ser muito bom para pessoas um pouco mais leves ou menores do que eu. Eu acho eles meio duros. Especialmente na parte lombar aqui. Obviamente eu não vou ficar discutindo com a NASA, né? Porque a NASA que ajudou a desenvolver também. Mas eu também não gosto daquele travesseiro da NASA lá. Então, pode ser que a NASA também pegue pessoas que não têm a mente doentia que este que vos fala tem. Eu gostei bastante desse carro quando eu andei lá no Marastuio Tia. Suspensão bem rígida e tal. Apesar de eu achar que o controle de estabilidade é muito intrusão. Não é chamado sempre, mas está sempre querendo participar. Isso acontece também no dia a dia aqui, né? Especialmente quando você está dando uma leve abusadinha na hora de acelerar. Ou quando você vai sair de uma rua para a outra e o piso está um pouquinho molhado. Às vezes ele entra, corta o motor e não precisava tanto. Porque, como você pode ver, um carro que tem um torque de 15,5 kgfm a só 4.000 rpm. Não vai. E com câmbio CVT não vai assim ser emocionante, né? Não vai. Não vai. É um carro que faz 0 a 100 em 12,2 segundos. Também tem isso. Mas a suspensão aqui ficou um pouquinho mais firme do que era no verso anterior. E isso é bom. Apesar de que o verso anterior primava mais pelo conforto, né? Não à toa. Taxistas e motoristas de aplicativos o amam. Também, obviamente, pelo espaço no banco de trás. Mas por ter ficado um pouquinho mais rígida, me agrada mais do que agradavam as versões anteriores. Está mais próximo de um Virtus do que de um Cronos. Quem já andou nos dois sabe do que eu estou falando. Cronos um pouquinho mais molengão. Virtus um pouquinho mais na mão. Uma coisa mais alemã. Aqui, ele ficou com o feeling mesmo de carro japonês. Porque a Nissan, Renault, enfim. Renault-Nissan tem coisas bem separadas, né? De carros. E os carros para a América do Sul sempre foram... Américas em geral, né? Para o México, para o Brasil, enfim. Sempre foram mais moles, justamente mais confortáveis. Como se os amortecedores fossem preenchidos com marrom glacê. Justamente porque o asfalto daqui é uma miséria, né? É horrível. Quando tem asfalto. E aqui não. Aqui ele parece um carro mais mundial da Nissan, sabe? Eu lembro quando eu andei no Altima. A Altima dinâmica era, sem dúvida nenhuma, o Nissan mais legalzinho que a gente teve para andar no Brasil. Não dinâmica de potência, essas coisas. Estou falando de curva, de você sentir que o carro está na mão e tal. É essa a sensação. De que é um Nissan gringão mesmo. Ah, vale lembrar que o V-Drive, né? Que é a versão anterior do Versa. Continua sendo vendido. Tanto com o motor 1.0, que é manual, quanto com o motor 1.6, que é automático. E este continua sendo produzido em resende na fábrica Fluminense. Não Carioca, né? Carioca é do Rio. Na fábrica Fluminense, que a Nissan mantém. Também não se sabe até quando. Não estou especulando nada, hein? Esse carro tem uma coisa que me irrita um pouquinho. Justamente quando você dá pé no CVT, no fundo. E depois você tira, ele ainda... É isso que ele fala, no finalzinho, ele dá um empurrãozinho, quer ver? Vou mostrar para você. Ó. Aqui, ó. Vou tirar o pé, ó. Você tira o pé, ele ainda dá um... Vai! A gente demora um pouquinho para desacoplar Essas transmissões continuamente variáveis. Uma outra coisa que este carro tem, que é interessante, né? Eu falei até lá na... Agora há pouco. É o blind spot, né? Que ele dá um aviso sonoro. Pisca aqui. E ainda... Sensor de ponto cego. E ainda avisa no painel. Agora ele tem o alerta de frenagem ao sensor. Por que que o piloto automático... Por que o piloto automático não é adaptativo? Se tudo que é mais caro já está aí. Você tem o sensor. O radar, né? Sonar. Você tem... O blind spot também. Mas enfim. Só de você ter o alerta de frenagem já pode ter o ACC. Deve ser? Deve ser... Quer dizer, deve não. É uma transformação mais simples do que se imagina. Do que se imagina não. A gente já sabe que é mais simples. Não tem por que você ter tudo. Ter tudo. E não ter o ACC. Não entendi essa. Do quanto que poderia ficar mais caro. E aí continuamos só com o Nibus tendo o Adaptative Cruise Control. Entre os carros, digamos, compactos. Meio médios, né? Meio médios não, vai. O Nibus é compacto. Que é a plataforma de polo. Mas enfim. Carro até 100 mil, vai. Você só vai ter ACC no Nibus. No Brasil inteiro. Eu estranhei isso. Mas. Enfim. Para você ter umas coisas. Às vezes tem de abrir mão de outras. Outra coisa que você... Pode ser que você se irrite um pouco. É que quando, por exemplo, nesse momento aqui que está batendo meio sol aqui. Nós estamos... Meio dia, né? Meio pão ganho, meio pão a ser ganho. A tela... Essa tela multimídia de 7. Ela fica um pouco ofuscada. Às vezes ela fica meio... Escurecida, né? Aí você tem que vir aqui no brilhinho. E aumentar. E não adianta. Não estou enxergando nada. Não sei nem que rádio que está. Vou entrar em uma curvinha aqui, ó. Ó. Isso não é legal. De ouvir. É. Para fazer um freio motor aqui. É, não sei. Muita gente gosta do CVT, né? Questão de economia e tal. Mas... Eu ainda vou ter que me acostumar... Aliás, eu vou ter que me acostumar. Ainda não, né? Eu vou ter que me acostumar porque... Carros elétricos que são o futuro... Como diz Elon Musk... É... O funcionamento é de uma marcha só, né? Mais ou menos como andar de CVT. E... Não vai ter marcha, né? Marcha mesmo em carro elétrico. Tirando o Taycan, que tem aquelas duas marchas e tal. É uma coisa muito louca que a Porsche fez. E ficou bem bacana. Normalmente é aquilo, né? Uma para frente, uma para trás e... Segue o baile. Não... Não vamos ter marchas. Vamos usar... E é até importante para um carro elétrico. Porque você tem que usar o freio para regenerar as baterias. E quando você tira o pé também, você tem o freio motor da própria parte elétrica. Que às vezes entende, né? Que o carro está em um aclive e tal. Ou você coloca alguma função lá de regeneração maior. Ou o... One Paddle, né? Às vezes, que nem o Bolt, tem uma borboletinha aqui do lado. Enfim, aqui no CVT, quando você pegar uma descida, vai ter que pôr no low mesmo. Vou pegar mais um trechinho aqui. Então, a dinâmica é isso, cara. Não dá para esperar esportividade. Mas ele vai bem de... Serpentear os caminhos. Isso aí, a gente já viu lá, né? Bom, carro prático. Não tão espaçoso quanto era antes. Não tão econômico quanto eu imaginava que seria. Um bom porta-malas. E uma lista de equipamentos que podemos parabenizar a Nissan por ter feito isso. Mas aí você olha por todo o mercado. Tudo bem, pô, legal, roda 17, bacana. Só que olha para o mercado, olha em volta. Olha em volta de todo mundo. Foi o que eu falei. Temos Onix Plus, Premier e Virtus Highline entre os principais jogadores deste jogo, desta categoria aqui. E esses carros encareceram muito, né? Há cinco, seis meses, você não... A gente achava um absurdo ter Virtus a 90 mil. Hoje ele já passou dos 100. A gente achava um absurdo ter Onix Plus por 78. E hoje ele já belisca os 90 mil. E aí vamos considerar tudo, né? Porque tem que ver se vale a pena você escolher um carro pelas tecnologias ou pelo desenho. Aliás, desenho animal, hein? Eu ando na rua com o carro, quando eu olho o outro, eu já vi alguns Versas nesses dias que eu passei com esse. Eu não sei... É difícil saber se é centro ou se é Versa, velho. Sem brincadeira, o Stance dos dois carros assim é muito parecido. O Stance assim é a sensação que ele passa, né? Você tem que olhar, olhar e outra. As cores, né? Esse vermelho aqui, por exemplo, é igualzinho que tem no Sentra. E tem vários Sentras dessa cor. É difícil reconhecer, cara. Quem compra um carro desse, fica com a aparência de um cara que comprou um sedã médio mesmo. Especialmente por ele ser tão parecido assim com o Sentra. E aí vamos ver se vale a pena você investir nisso, né? Um motor confiável, um desempenho mais show, mais ou menos. Mas com um desenho legal e uma boa lista de equipamentos. E equipamentos que você raramente vai encontrar nos concorrentes. Ou se vale a pena você colocar um pouquinho mais de emoção na sua vida. Tanto gastando mais, quanto gastando menos. Vale lembrar que Virtus Highline e Onix Plus Premier fazem de 0 a 100. É na casa aí dos 10 segundos. De verdade, não de divulgação. Enquanto esse carro aqui faz em 12.2. Bom, vou dar uma encostadinha lá no nosso quartel-general na Prasívia Aldeia da Serra. E vamos bater esse papo. E vou lhe contar sobre qual deles eu colocaria na minha garagem. Qual tem o melhor custo-benefício. E qual seria o ideal para você. Vem. Bom, se for para adjetivar o novo Versa. Vamos chamá-lo de racional. Apesar do desenho bem emocional. Ele é um carro que é a razão ambulante, né? Não anda muito, mas é correto. Faz um pouquinho de barulho para o CVT, mas consegue ser também silencioso. Tem um espaço interno bom, mas também não é lá aquelas coisas. Enfim, sem exageros. Só exagerou mesmo no preço e nesse desenho que é realmente bem bonito. Mas na hora que você está ali atrás do volante, você pensa, tem opções melhores, João? Eu acho que sim. O Anics Plus Premier por R$ 89.380, ou seja, R$ 7.000 mais barato que este carro aqui. Eu gosto mais de dirigir. Tudo bem, não tem os bancos Zero Gravity. Não tem este painel meio digital, meio analógico. Tudo copiado do Kicks. Vale lembrar, né? Coisa de escala, né? Não tem jeito. E o espaço traseiro é bem parecido. Eu iria nele por R$ 7.000 a menos. E se for para gastar mais de R$ 97.000, você vai para R$ 102.000 e mais umas pedradinhas aí e já cai diretão no Virtus Highline, completar-se com painel digital e tudo mais o que tem direito. Para você que também fala tanto dos plásticos de outras marcas, viu que aqui a parada não é tão diferente. Contudo, porém, entretanto, se você é um cara mais senhorio, que é uma coisa mais agradável, não precisa dos motores turbo entregando aquele torque maravilhoso a apenas 1.500 ou 2.000 RPM, este carro aqui pode ser chamado até de, sei lá, mini Corolla. Eu acho, é. Ele tem o preço que o Corolla devia ter, né? Ai, vai ser duro a gente se acostumar a pagar tão caro por sedãs meio médios, né? Bom, entre outras coisas, este carro aqui deve, por fim, a tratativa da Nissan de trazer o Sentra, né? Porque para o Sentra se posicionar bem no mercado, ia ter que partir lá dos R$ 120.000, R$ 125.000. E não sei se ele venderia bem por esse preço. Já não vende bem, mais barato? Imagina por esse preço. Coisa que o Sentra também ficou bem bonito. Contudo, porém, entretanto, vamos lá. Entre estes três carros, o que eu levaria para a minha garagem seria o Volkswagen Virtus Highline. Mas, se você pensar em custo-benefício, vai de Chevrolet Onyx Plus Premier. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é arroba janacleto. O Instagram do canal é arroba arrodatv. Para dúvidas, esclarecimentos, parcerias e doações, mande e-mail para o programa arroda arroba gmail.com, tá certo? Aí, ó. 20 dias sem gravar o vídeo, já treinou, velho. 25 dias. Bom, agora eu vou dar mais uma voltinha. No Versa, aliás, tem que abastecer, né? De novo, tanquinho pequeno. É um problema. E, muito obrigado por continuar acompanhando. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu sei que tem que falar no começo, mas eu esqueci. E deixe seu like, sua curtida e o seu comentário. Tanto aqui, quanto lá no Instagram, tá certo? Bom, vou nessa. Vira o carro para mim aí. Você não está fazendo nada. Tchau. Deixa eu me mudar para a sua rua. Porque você chegou e deu um porradão. Porradão no coração. Vamos lá. Primeiro de 2021, hein? Pau no gato aí. 3, 2, 1, valendo. Começando aqui, obviamente, pelo começo. Estou cortando minha cabeça. É burro, hein, João? Eu precisei ir no posto mais vezes do que gostaria. E você também vai precisar. Uma porque... É sério, mano. Que entrou um mosquito aqui dentro, velho. É sério, mano. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.